Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecoopolis. Tá tudo bem com vocês? Claro que eu espero que sim. Como vocês sabem, toda terça e sexta-feira tem um vídeo novo aqui nesse canal, que é feito pelas mãos de um colecionador para um colecionador, seja você das antigas que nem eu ou que esteja começando agora. É um vídeo auto-reflexivo, um vídeo pra responder a uma pergunta muito simples, que eu acho que hoje ela é importante de se fazer. A pergunta que eu faço hoje é, como está o seu colecionismo? O que eu tô propondo pra mim mesmo, na verdade, é uma série de perguntas relacionadas à minha atividade enquanto colecionador. Pra saber se no fim das contas eu tô levando essa atividade de uma forma sadia, porque sim, meus amigos, de tempos em tempos nós precisamos fazer isso. Nos avaliar enquanto colecionadores e verificar se a gente tá fazendo tudo certo. Então, é uma forma da gente melhorar a nossa atividade e até amadurecer as ideias. Isso bate um pouquinho naquele vídeo que eu fiz das 14 regras do colecionismo. Mas eu não vou falar 14 itens aqui. São algumas perguntas pontuais. Sendo que a primeira é... Você só está colecionando o que você gosta? A resposta é sim. Uma das coisas mais bacanas, quando eu tenho que fazer um vídeo temático de uma coleção minha, e aí eu tenho que puxar uma coleção que mesmo estando guardada, eu tenho que remexir com ela, com todo cuidado. Então, tem uma série de memórias que eu puxo. Por exemplo, semana passada eu fiz um review da coleção Batman Animated. Ela tá guardada, não tá exposta aqui no quarto, tá guardadinha, tudo. Eu tenho memórias afetivas com ela. Tanto que as lembranças principais eu pontuei no vídeo, como sempre faço no review. Sei que personagens são aqueles, isso aí é a coisa mais importante. E como isso se estende a várias coleções aqui, então sim, eu posso dizer que tudo que eu coleciono aqui eu gosto. Star Wars, Tokusatsu, Marvel, DC, G.I. Joe, tudo. Absolutamente tudo que eu tenho aqui, eu gosto. E mesmo aquelas figuras pontuais que eu consigo, que não tem uma coleção definida, tem uma história comigo, a figura em si, ela me atrai por algum motivo, eu gosto do personagem. Isso se aplica inclusive aos Hot Wheels, que eu mudei o meu gosto por eles, a minha visão deles. E sim, agora eles fazem parte da minha coleção também. Então sim, eu coleciono tudo que eu gosto, e somente o que eu gosto. A segunda pergunta vai mais direto ao ponto. E ela diz, como estão os teus gastos em relação ao colecionismo? A resposta é simples, não estão havendo gastos na verdade, porque as novas aquisições de peças que eu tenho, vem em duas frentes. Ou eu ganho, dos inscritos, recebidinhos por assim dizer, ou então trocas, trocas pontuais de itens que realmente não vão fazer falta na minha coleção. Não é porque você coleciona tudo que você gosta, que você não vai analisar depois de um tempo as peças que você tem, e se questionar se elas são negociáveis ou não. De verdade, fora Hot Wheels, que são gastos pontuais, já são de coisa de R$10,00, e é muito raro de acontecer, eu te falo que a última vez que eu comprei peças propriamente ditas, eu acho que foi no final de 2021. Talvez antes disso, não me lembro. Se você me perguntar qual foi a última peça que eu comprei, eu comprei, não vou me lembrar. E a Lojas Especializadas, inclusive, é um exercício de analisar preços. Eu não gosto de falar valores aqui, mas sim, eu vejo coisas que estão vindo por bons preços, outras que estão paradas há tempos e não barateiam. Chegou ao ponto de fazer uma coisa que eu geralmente não faço. Eu fui numa loja e eu questionei uma figura que está lá há 5 anos, e ela não baixa de preço. Eu falei 5 anos, mas eu acho que é mais. Eu estou pesquisando preços. Aliás, não só com colecionismo, a gente tem feito a brigada a fazer muito isso. Com o momento econômico que a gente vive, você tem que pesquisar muito. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Eu fui comprar um litro de leite outro dia, estava R$9,00. Eu tive que andar umas 5 quadras da minha casa, talvez mais, para ir em um atacadão, para comprar o mesmo leite a 7, e ainda assim está caro. Então, eu até tive o grano nesses tempos, mas eu dei preferência para fazer gastos mais importantes. Eu estou desempregado. Então, o meu material de trabalho é a minha prioridade. E outros gastos pontuais, tipo passagem de ônibus, essas coisas, que são mais importantes nesse momento. Então, o meu gasto com colecionismo não está à venda. Ele está bem, na verdade, contido. Até porque eu não tenho como dar numa peça. E um outro adendo sobre isso. Vou dar um exemplo para vocês de persistência com o assunto. Tem o Luke Skywalker, do que eu estou querendo, tem uns 5 ou 6 anos. O Facebook até mandou ele de lembrança para mim, da foto que eu postei, porque eu não quis pagar o valor que está ali nele, até hoje. E até hoje eu não comprei ele. Não é aquela figura que eu falei antes, aquela aí é outra, mas também de Star Wars. Inclusive, outro dia eu achei uma foto, que eu bati numa loja, que já até não existe mais, de um valor antigo, que deu até uma saudade. Até estou mostrando aí para vocês. Porque é meio absurdo como as coisas pioraram, né? Um tempo para cá. Em tão pouco tempo, os aumentos foram absurdos. Mas enfim, eu vou entrar num outro assunto agora. A terceira pergunta, que eu acho que vai ser a última e mais importante, ela diz respeito a uma coisa que eu até já abordei, se eu não me engano, aqui no canal. Se eu não abordei, vocês me falem. Que é uma... A pergunta é, o que você está fazendo para manter a comunidade de colecionadores saudável? Eu posso dar vários exemplos aqui. O primeiro deles. Tenho me reunido com poucas pessoas para fazer encontros pontuais para falar de colecionismo. Às vezes uma ou duas pessoas. A prioridade desses encontros é o colecionismo. É falar sobre as peças e as histórias que as inspiram. Por exemplo, eu levo uma coleção de... Sei lá... Bonecos de Dragon Ball. E eu vou explicar por que eu gosto desses personagens, por que eu não gosto neles, como foi para começar a colecionar. Que, aliás, foi uma história que comecei a contar aqui no canal, inclusive. E ouvi da pessoa que também trouxe seus outros bonecos de outras coleções para me contar como foi que ele chegou aí nisso. Tipo, manter esse ambiente saudável, não falar tanto em preço, não transformar aquilo ali, aquele momento, em balcão de negócios. Não estou dizendo que negociar peças é errado, porque em algum momento eu faço isso também. Mas não priorizar a isso. E mais importante, como estamos em um local público, isso chama a atenção das pessoas ao redor. Não incomum, na verdade, que pessoas se aproximem para conversar conosco. Muitas vezes, crianças, jovens, que também estão interessados em começar a colecionar. E a gente puxa para perto. A gente convida a sentar. A gente não se trata como um clubinho fechado. Traz essas pessoas para perto, para elas descobrirem esse universo de colecionismo, porque é importante também renovar esse meio e repassar às pessoas as coisas importantes. Dar dicas de que peças adquirir, dicas de valores mais em conta. E isso é o ponto talvez mais importante de tornar o colecionismo saudável. Vocês me ouviram falar aqui de que não quero que o encontro de colecionadores vire balcão de negócios. Da minha penúria de gastos que tem sido feita ultimamente. Ou melhor, que não tem rolado esse gasto. E ainda assim, eu fico vendo uma coisa que é verdade. que esse meio de colecionismo infelizmente virou bolsa de valores. Eu abri uma notícia, eu não sei aonde foi, quem foi que mandou esse link ou se eu vi aqui. E estava assim, mercado do colecionismo, peças podem ser vendidas até um milhão. E aí me bateu aquela indignação que já tinha me batido quando eu vou à internet ou no Facebook. E é uma peça lacrada de, digamos, dez anos atrás, uma peça antiga, que sim, tem o seu valor. Mas aí ela chega a mil e duzentos, dois mil e quinhentos, três mil reais. Ainda mais nesse momento que a gente vive no país em que a gente está buscando preços justos, buscando fazer peças acessíveis para todos. Ou pelo menos deveríamos estar fazendo isso. E a pessoa colocando preços, as pessoas em geral, na verdade, colocando preços totalmente fora da realidade. Todo mundo aceitando. É você ver um absurdo desses e o cara ainda dizer assim, é, tá bom esse preço. Não tá bom porcaria nenhuma, bicho, desculpa. A coleção que eu tenho aqui, ela não foi comprada em um ano, dois, pra ostentar. São 25 anos, pelo menos, construindo uma coleção pacientemente, sem desespero, sem correr atrás da primeira peça que aparece. É cara, não. É construção. É paciência. E aí eu vejo pouquíssimas pessoas se preocupando em colocar preços justos, acessíveis, que valorizam a figura, mas ao mesmo tempo tornam ela acessível. Eu fugi do tema. Eu tava avaliando a minha conduta, meu colecionismo pessoal, mas a verdade é que eu acabei desabafando um pouquinho. O que eu posso falar por mim mesmo, enquanto colecionador, é que este momento que eu estou vivendo de crise econômica, de, sabe, de pouca condição, ele me estimulou a ser mais seletivo, a ser mais ponderado sobre tudo, a ser mais consciente dos gastos que temos que fazer com tudo. e levamos isso pro colecionismo também, faz o caminho inverso. Eu valorizo tudo que eu tenho, não tenho nenhum exagero aqui, tudo que eu tenho aqui está aqui por uma razão e o gasto que eu fizer com isso vai ser muito pontual. No meu entender, é o que, todos os pontos que eu coloquei aqui, é o que vai fazer esse colecionismo ser saudável, ou pelo menos ser menos seletivo e menos excludente como tem sido. Agora eu queria ouvir de vocês. Vocês fazem essa autoavaliação enquanto colecionadores? Refletem sobre o que estão fazendo ou o que não estão fazendo? Deixem nos comentários como vocês se sentem sobre isso. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gostou desse conteúdo dos outros que eu já postei, se por acaso me descobriu agora no YouTube, deixe sua inscrição pra dar essa força aí, beleza? E claro, segue aqui as redes do canal pra também ficar mais informado. E dito isso, pessoal, muito obrigado pela visita, boa sorte a vocês na continuidade desse colecionismo, façam a reflexão de vocês e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.